Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberto a 70ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno, dia 22 de nove de 2014. Passa agora para a leitura da Bíblia Sagrada, feita pela Leveradora Vilma Aparecida. Boa noite a todos. Ó Senhor, ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos, faz com que eu me conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador, e eu sempre confio em Ti. Amém. Continuando com a palavra, a vereadora Vilma, com a chamada. Cláudia Andrade Pedroso, Éder Rodrigo Correio de Nascimento, Francisco Ricardo Gatini, João Alfredo Guedes, José Rodrigo Avelino, Júlio César Ezequiel, Luciano Alexandre Moraes, Marcelo Augusto Vilas Boas Alves, Pedro Giovanni Militani, Washington Correia Lima Neto, Vilma Aparecida Garcia. Presente. Muito obrigado, a vereadora Vilma. Passa agora para a leitura do despacho de correspondências. Ofício número 269, barra 2014. Senhor presidente, acusamos o recebimento da reiteração feita pelo vereador Orochton Carreia Lima Neto, através do ofício 461, solicitando que o Executivo Municipal esclareça o motivo pelo qual não pagou o retroativo referente ao aumento salarial dos professores. Diante do exposto, informamos que a resposta já foi encaminhada através do ofício 266, barra 2014, de solicitação do próprio vereador. Esperando havermos prestado o devido esclarecimento, servimos do ensejo para reiterar, Vossa Excelência e demais vereadores, os nossos melhores protestos de estima e elevada consideração. Ofício 272, barra 2014. Senhor presidente, acusamos o recebimento da indicação feita pelo vereador José Rodrigues Avelino, através do ofício 472, barra 2014, solicitando que o município providesse melhorias nas estradas dos grandes, médios e pequenos agricultores da região de Nazaré de Minas. Diante do exposto, informamos que as estradas principais têm prioridade, pois nela tem fluxo de linhas escolares e vários acessos, e essa tem sido feita periodicamente. E quanto às estradas particulares, sempre prestamos assistência com prioridade para permitir o escoamento de produção e bom fluxo de veículos. Esperando havermos prestado o devido esclarecimento, servimos do ensejo para reiterar, Vossa Excelência e demais vereadores, os nossos melhores protestos de estima e elevada consideração. Ofício 270, barra 2014. Senhor presidente, acusamos o recebimento da reinteração feita pelo vereador Luciano Alexandre Moraes, através do ofício 465, barra 2014, solicitando ao Executivo Municipal providências para a construção de uma sarjeta na rua Caetano Felicore e limpeza na já existente. Diante do exposto, informamos que de imediato encostamos a massa asfáltica no meio fio para evitar transtornos até a construção das sarjetas quando houver disponibilidade de mão de obra. Esperando havermos prestado o devido esclarecimento, servimos do ensejo para reiterar, Vossa Excelência e demais vereadores, os nossos melhores protestos de estima e elevada consideração. Ofício 265, barra 2014. Senhor presidente, acusamos o recebimento do requerimento feito pelo vereador Orochton Correia Lima Neto, através do ofício 421, barra 2014, solicitando que sejam enviadas informações do custo da obra que está sendo realizada na Secretaria de Saúde. O motivo da obra é a planta. Diante do exposto, esclarecemos que foi feita uma adequação na Secretaria Municipal de Saúde para condicionar adequadamente os arquivos, sendo que todos os custos da obra foram arcados pelo proprietário do imóvel. Portanto, por não se tratar de obra de construção ou reforma e por não terem havido custos para a Prefeitura, não há projeto ou planta na posse da Secretaria de Saúde. Esperando havermos prestado o devido esclarecimento, servimos do ensejo para reiterar, Vossa Excelência e demais vereadores, os nossos melhores protestos de estima e elevada consideração. Ofício 266, barra 2014. Senhor presidente, acusamos o recebimento do requerimento feito pelo vereador Orochton Correia Lima Neto, através do ofício 446, barra 2014, solicitando informações de quando vai pagar o aumento retroativo referente ao salário dos funcionários. Diante da solicitação, informamos que estamos provisionando o pagamento do aumento retroativo, ainda dentro do período do ano de 2014. Quanto ao questionamento sobre o cumprimento do pagamento do valor mínimo legal aos professores, informamos que o município de Nepomucena paga o valor exigido a cada professora, nos termos da Lei Federal 11.738, barra 2008, parágrafo 1º do artigo 2º, capto do artigo 2º, e suas atualizações posteriores, conforme documentos comprobatórios das despesas disponíveis para consulta no passo municipal. Sendo só para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que, se fizerem necessários, esperamos havermos prestado o devido esclarecimento, servimos do ensejo para reiterar, Vossa Excelência e demais vereadores, os nossos melhores protestos de estima e levada a consideração. Senhor presidente, acusamos o recebimento da reinteração feita pelo vereador Júlio César Ezequiel, através do ofício 452, barra 2014, solicitando informações do prazo para a instalação das manilhas na Avenida São João. Diante do disposto, informamos que a rede pluvial que vai ser captada a água da Avenida São João já está pronta, faltando apenas a construção de bocas de lobo e a recomposição do asfalto, que deverá ser finalizada ainda no corrente mês. Esperando havermos prestado o devido esclarecimento, servimos-nos do ensejo para reiterar, Vossa Excelência e demais vereadores, os nossos melhores protestos de estima e levada a consideração. Ofício 268, barra 2014, senhor presidente, acusamos o recebimento da reinteração feita pelo vereador Júlio César Ezequiel, através do ofício 459, barra 2014, solicitando que seja estudada a possibilidade de construir um pátio para estacionamento de caminhões com cargas pesadas. Diante do exposto, informamos que a nossa intenção é incentivar a iniciativa privada a disponibilizar o espaço e, a partir daí, vedar o estacionamento de veículos de grande porte nas ruas do município, pois causam danos na estrutura, no esgoto, no asfalto, na rede de água, entre outros. Esperando havermos prestado o devido esclarecimento, servimos do ensejo para reiterar, Vossa Excelência e demais vereadores, os nossos melhores protestos de estima e elevada consideração. Ofício número 59, assunto justificativa de não comparecimento e comunicação de data disponível. Ilustríssimo senhor Ricardo Francisco Ricardo... Ilustríssimo senhor Ricardo... Desculpa, ela quer repetir. Ilustríssimo senhor Ricardo Gattini, presidente da Câmara, Comunico que não poderei comparecer à reunião ordinária do dia 22 de nove de 2014, na plenária da Câmara Municipal de Nepomuceno, devido a compromissos acadêmicos, a fim de atender a convocação nos termos do artigo 29, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, informo que terei disponibilidade na data de 6 de 10 de 2014. Na oportunidade, eu apresento sinceros vozes de estima e consideração. Cláudia Maria Pereira de Cristo, coordenadora. Muito obrigado, Valdemir, pela leitura de espaço correspondente. Deixo aberto a palavra para indicações e requerimentos. Peço a palavra. Muito bem, vereador, nós vamos providenciar... Deixo a palavra à vereadora Vilma Aparecida. Indicação. Que o prefeito municipal tome previdência urgente no sentido de colocar um redutor de velocidade na rua Marieta Rodrigues Lorenzoni, Jardim Colino, próximo ao número 20, onde fica a casa do senhor José Mendes Souza. Justificativa. Acorre que aquela rua está muito perigosa, pois os carros e as motos trafegam em alta velocidade. Inclusive, a filha do senhor José Mendes foi atropelada por uma moto, e o senhor se feriu bastante. Que seja providenciado com urgente o redutor da velocidade. Muito obrigado, vereadora Vilma. Coloco a indicação da vereadora Vilma em votação. Aqueles que forem a favor permaneçam sentados, que forem contra, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continua com a palavra. Reiteração. Que o prefeito municipal tome providência urgente no sentido de colocar redutor de velocidade ao longo da rua João Inácio Dias. Nacilizar o trecho entre a Praça Cônico Menezes e a Praça Negrão de Lima. Justificativa. Ocorre que naquela rua o movimento aumentou muito e desenvolveu muitos motoristas. Diversos motoristas. Estão trafegando naqueles trechos em alta velocidade. Colocando em risco a integridade física dos pedestres. Essa indicação foi o pedido do farmacêutico João Pedro da farmácia. Muito bem, vereadora. Muito bem colocada a sua indicação. Aqueles que forem a favor permaneçam sentados, se forem em conta, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa. As indicações da vereadora Vilma, muito bem lembrado, muito bem colocado, respeito do trânsito do município de Nepomuceno, que teve algumas ações e parece que as ações não prosseguiram, não é, vereadora? Então, a gente vai encaminhar e continuar fazendo as indicações para que tome um deles. Essa organização há muito tempo, a gente vem vindo pedindo, então, se o prefeito olha com carinho, isso para nós. Apesar que eu não fiz indicação pela escrita, não, mas também no portal da polícia, na hora que eu estava vindo, eles me pediram, para a gente pedir o prefeito que fizesse a organização, que está muito perigoso também. E essa indicação faz muito tempo que eu fiz ela, e até agora não foi resolvido. Essa própria rua que a senhora fez a indicação ali, na esquina do clube dos operários, teve um acidente grave, pouco tempo agora, lá com o Motokia, até um funcionário do SAAI, um acidente grave por falta de sinalização. Muito bem colocado, parabéns para as suas indicações. Vereadora Vilma, continua a palavra livre para indicações e requerimentos. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Augusto de Las Boas. Indico ao Executivo Municipal, a operação taburaco, seguido de lama asfáltica, na rua José Tonete, no bairro de Santo Antônio. Justificativo. A rua acima mencionada suporta um tráfego intenso de veículo, o que também colabora para o seu desgaste. Visto que pelo local passa constantemente motorista e motociclista, assim, atendendo a solicitação de vários municípios que por ali trafegam, e, em especial, aos que residem, apresentam indicação para a realização do serviço de tapa-buraco. Muito bem, vereador. Coloco a indicação do vereador Marcelo Augusto de Las Boas. Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam sentados. Se forem em conta, levante-se e manifeste. Aprovado pelos presentes dessa Casa, continua aberto a palavra para indicações e requerimentos. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni Militani. A indicação é sobre informações, senhor presidente, que eu tive hoje com relação ao canal na Avenida As Nascente. para que o Executivo Municipal tome providências no que diz respeito ao canal da Avenida Paulo Hipólito, próximo à pizzaria do Bruno, onde, aparentemente, quebrou-se uma manilha de esgoto e está misturando com a água que corre no canal e o esgoto está a ser o aberto. Essa é a indicação, senhor presidente. Sem informações que eu tive hoje. Com a palavra, vereador José Rodrigues Evelino. Eu também recebi hoje a reclamação dessa avenida, em frente ao Bruno. Até eu parei lá hoje para ver. Aqui até já está no jornal. Eu falei para o rapaz que estava no jornal, eu tinha visto, mas queria ver. E então, parei lá para ver. De fato, lá está fedendo. A palavra feia é essa, fedendo. Até aqui está escrito, fazer, está na melhor opção, que está super fedido lá. Horrível. Está aqui no jornal. A palavra mais certa é fedor mesmo. Parabéns pela sua indicação. O cidadão hoje me falou que vai trazer a televisão. Falei, parabéns. Eu vi no jornal, mas posso comentar na reunião. Parabéns pela sua iniciativa. Parabéns. Muito obrigado, presidente. Senhor vereador. Com a palavra o vereador Luciano Alexandre Moraes. Parabéns ao vereador também, por essa indicação, onde também fui procurado por vários moradores ali, com relação ao mesmo assunto. Então, muito importante aí essa indicação. E esperar aí que que sejam tomadas as providências cabíveis nesse assunto. Obrigado, senhor. Presidente. Com a palavra o vereador Júlio César Kial. É uma preocupação de todos nós, porque todos nós praticamente fomos procurados sobre essa questão. Em conversa com o secretário de obras, Antônio Memento, o que pode estar acontecendo é uma rede de esgoto na Avenida Monsenhor, que está caindo na água fluvial. Então, estão tentando detectar para sanar isso, porque está um horror àquela localidade devido ao mocheiro. Vereadores, nós somos cobrados. Entendeu? Vira e mexe, tem sempre alguém nos comunicando. Então, parabéns a todos aqui que sabem do assunto e procuraram se manifestar. Muito bem. Lembrando que, eu volto a bater na mesma tecla, que precisa ser feito um trabalho de conscientização com os bombeiros hidráulicos aqui da questão de ligação de água de chuva, da água de esgoto em chuva. Tem muita ligação. inclusive, até o próprio Copasa de Lavras, ele só autoriza a ligação depois de fazer um teste. Joga uma água com cal e faz um teste para ver, para liberar a água. Mas é um trabalho de conscientização, porque parece que a situação da rede tem muita água de esgoto ligada em rede de chuva e é grave. Tem que ser olhado isso e essa situação da Avenida das Nascentes também é mais grave ainda por passar uma água que até então, até no começo ali, ela é uma água límpida. Então, nós temos de cuidar principalmente com essa falta de água. Parabéns pela indicação, o vereador Pedro Giovanni Militano e com todas as palavras de todos os vereadores, coloco a indicação do vereador Pedro Giovanni Militano em votação. Aqueles que forem a favor permaneçam sentados, que forem em conta, levante-se e se manifeste. Aprovado pelos presentes dessa casa, com a justificativa do voto do vereador Washington Corrêa Lima Neto. Eu, como os demais vereadores, entendo que a lembrança do luto do vereador foi muito pontual, muito oportuna e muito presente. Só lamento a profunda, a intensa, a inigualável cegueira da administração pública municipal. É o único que não sente cheiro, é o único que não sente fedor, é o único que não atende os recramos da população. Eu acho que esse tipo de indicação jamais poderia chegar aqui, na nossa Câmara Municipal, o que que essa turba de dorminhocos estão fazendo que não enxergam isso? Então, por conta de dormir, de receber salário no fim do mês, o que que essa gente da prefeitura está fazendo? Porque ali é próximo do almoxerifado. Será que a caatinga ainda não chegou neles ou eles estão habituados com a caatinga? Porque a corrupção também fede. Será que eles se habituaram com esse tipo de cheiro? É lamentável que isso chegue à Câmara Municipal de Nebomoceno. Dado a inoperância, a incompetência, a insensatez e a incapacidade da administração que aqui está instalada. Continua com a palavra o vereador Pedro Giovanni Militani. Requerimento, senhor presidente, de informação. A gente sabe a questão hoje da estiagem e a gente tem visto as cidades tomarem atitudes de conscientização, de fiscalização. e eu estou sentindo a falta disso, embora penso que com pensamento otimista que a nossa chuva virá. Mas a gente não pode contar com isso. Então, senhor presidente, fazer um requerimento para o SAI para saber quais as providências estão sendo tomadas, vamos dizer assim, qual o plano B se essa estiagem durar por mais tempo. Se já estão fazendo algum trabalho de conscientização, eu não vi ainda, não sei se os vereadores viram, mas eu acho que já passou até da hora, ainda vejo aí pessoas lavando passeio com água, lavando carro, enfim, a gente tem visto as mesmas coisas. então é necessário um trabalho de conscientização rápido, com eficácia e até uma fiscalização nesse sentido, acredito eu. E além disso, senhor presidente, saber também em questão de estrutura, a parte estrutural, se está sendo feita alguma coisa, já pensando no futuro de falta d'água. Se já está, eu não sei como está lá, por isso que eu quero essa informação, mas se está já olhando novas fontes, porque é uma preocupação e assim, a previsão não é boa, a previsão que a gente tem visto aqui para o sudeste não é boa. Então é isso, senhor presidente, é requerimento pedindo informação para que a gente, que o cidadão e nós aqui estejamos por dentro da nossa situação. Muito bem, vereador Pedro Giovanni. Semana eu estive lá na ONG que faz o tratamento de água e eu conversei com o senhor de mais idade lá e ele, morador ali do Toninho de Zé Lima, onde é situado a Deneru, e ele falou para mim que nunca viu, ele deve ter em torno de uns 60 anos, ele nunca viu a seca tão grande com um nível da água tão baixo que abastece essa água no município. Isso aí é um negócio que nós temos como legisladores, prestar muita atenção e quais as ações. Muito bem lembrado, é uma discussão importante para o município, é uma discussão que nós temos de alertar e ainda mais, nós estamos para liberar, nós não, quem libera é o executivo, mais de mil loteamentos no município de Nepomuceno. Então, nós temos de pensar isso. Então, a nossa função, nós temos um compromisso aqui durante quatro anos, mas enquanto esses quatro anos nós temos de pensar, mas lá na frente, então, é sério, a situação da água do município é grave e nós, como representante do povo, precisamos ter essa ação. Então, eu parabenizo sua atitude, vereador Pedro Giovanni, é uma discussão que nós precisamos de unir forças mesmo e ver realmente o que tem sido feito ou qual a viabilidade da questão hídrica do município de Nepomuceno, até que ponto nós vamos poder explorar o Corgo São João aqui no município para abastecimento de água, uma vez que nós estamos com mais de mil lotes para ser entregue para a água. Então, é grave e nós temos de fazer esse estudo. Nós podemos até aproveitar a convocação do vereador do engenheiro, do quem convocou o engenheiro Giranda, Rogério Giranda, o vereador Luciano Moraes fez uma convocação, inclusive, se ele tiver o interesse de responder, que o nosso regimento não prevê, fazer esses questionamentos para ele, uma vez que ele tem feito o estudo do município há um bom tempo. Então, nós temos de pensar muito bem. Vereador, você está de parabéns pela sua atitude, eu acho que nós temos de trabalhar em cima disso o mais rápido possível. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni. A gente vai colocar em votação. Presidente, peço a palavra por um instante. Com a palavra, vereador Júlio César, aqui, ó. Parabenizar aqui o nosso colega de plenário, aqui, o vereador Pedro Giovanni, pela sua atitude. Em visita que eu fiz à Agência Nacional de Água, junto com o vereador Marcelo, nós tivemos com o Devanir Garcia dos Santos, que é daqui de Nepomuceno, e é funcionário da Agência Nacional de Águas. Ele é um dos mentores, já foi até premiado, já foi matéria do Globo Rural, do projeto Produtor de Águas, onde o proprietário recebe do poder municipal para, sim, proteger a sua nascente, que faz abastecimento no córrego que abastece o município. E, semana passada, eu estive novamente com o Devanir lá na loja, e ele me falou que já abriu a inscrição de projetos para esse produtor de águas nacional. Então, tem cidades que podem ser beneficiadas com até R$ 700 mil para proteger as nascentes que fazem o abastecimento do córrego que abastece essa cidade. Então, aqui, nesse momento, junto com o vereador, pedi para que o Executivo, junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faça-se um levantamento, junto com o SAAI, um levantamento, faz um projeto que se possa inscrever o município nessa nova etapa do produtor de águas. Por quê? A nossa cidade só tem um rebeirão que abastece, um rebeirão pequeno. Se não cuidarmos, não vai existir mais água, vai ter que pegar água do rio Servo, vai ter que fazer bombeamento e vai ser tudo mais caro. Então, eu quero, nessa oportunidade do vereador Pedro Giovanni, o município entrar no site da Agência Nacional de Águas, que já está aberta às inscrições para o projeto produtor de águas que tem um valor total de 5 milhões. Então, está beneficiando várias cidades. E depois, você entra uma oportunidade única de ter o Devanir como um dos mentores desse projeto e ele está à inteira disposição para tentar ajudar na Pão do Centro. Parabenizar novamente o Pedro Giovanni. por isso também. Obrigado, vereador. E acrescentar, sim, toda a colocação que o vereador fez é importante também. A gente estar aí e poder participar. Agora, a questão, vereador, até como o senhor colocou, até a questão de reservatório, de repente, deslumbrar aí os bairros, os novos bairros, tem que ter um reservatório. A gente tem que estar próximo disso, desse loteamento, para saber como está sendo feito, porque mais na frente o problema vem. Muito bem, vereador Pedro Giovanni, muito bem, vereador Julio César Ezequiel, a cidade de Extrema recebeu um prêmio lá por ter as nascentes várias cidades, se não me engano, acho que é Monte Verde, que é distrito de Extrema, Camunducaia. Então, eles têm esse projeto lá e protegem as nascentes. Apesar que nossas nascentes aqui também, no Monsinho, várias comunidades rurais têm secado já pela seca, já várias minas que era perene e tal. Continua livre a palavra para indicações e requerimentos? Continua com a palavra o vereador Pedro Giovanni Militano. Mais um requerimento, senhor presidente? Com relação à rodoviária. Já vista, a rodoviária foi inaugurada, mas até o presente momento, e as pessoas perguntam a gente na rua, cobram da gente, até o presente momento, ela não está em funcionamento. Se vai demorar mais um pouco, ou a data que for, eu acho que essa casa tem que saber quando realmente a rodoviária vai estar em pleno funcionamento. Nós não temos nem informação para dar ao cidadão que nos pergunta, que nos cobra. Então, senhor presidente, é um requerimento perguntando informações com relação à rodoviária, quando, o que está ocorrendo pelo atraso, e quando o dia, a data que vai iniciar o seu funcionamento. É isso, senhor presidente. Muito bem, vereador Pedro Giovanni Militano, requerimento para que dê a essa casa esclarecimento do funcionamento da rodoviária. Importante esse requerimento do vereador Pedro Giovanni Militano, que as pessoas têm cobrado, muito nós mesmo. Parabéns, mais uma, seu requerimento. Coloco o requerimento do vereador em votação. Aqueles que forem a favor, permanecem sentados, forem contra, levantem, se manifestem. aprovado pelos presentes dessa casa. Muito obrigado, vereador Pedro Giovanni Militano. Passa a palavra para o vereador Éder Rodrigo Nascimento. Boa noite a todos. Queria fazer um requerimento, senhor presidente. Até, inclusive, já foi respondido pelo ofício número 294-M13, que veio da prefeitura. Essa indicação foi feita 19 de junho de 2013. solicitei que fosse feito um trevo, uma rotatória na BR-265, perto do Dubai, que é essa avenida custódia, João Custódio da Veio, que liga a BR-265. Voltou o ofício que estava em Providência, mas até o momento nada aconteceu. E, aproveitando a oportunidade, pedi também que faça um trevo ou feche a BR-265 lá próximo ao Trevinho, que é no Aviar de Santo Antônio. Lá está acontecendo muito acidente frequente. E, hoje mesmo, eu presenciei uma cena lá que, para mim, o rapaz entrou na contramão lá e quase pegou o pessoal que estava no... que veio outro carro, entrou outro na contramão. Lá e o pessoal que lá ia trabalhar de manhã do Aviar lá. Vocês não saem fora e ia pegar lá um monte de gente. Entendeu? Então, se não der para construir, que vê com o DNIT, o DR, mas, pelo menos, feche a via para ninguém entrar na contramão. É isso aí, presidente. Essa indicação, vereador, eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que encaminhar essa sua indicação. Eu acho que essa indicação tem que ser desmembrada. A primeira, essa questão da rua aqui do... João Custói da Veca. Que liga lá o... Que liga... Ali, alguma das soluções, o mais viável, é proibir subir. Proibir subir. Deixar só descer. Primeira solução para não ter... Porque já tem a rotatória perto da... Já tem uma rotatória lá em cima já. Então, agora, a segunda, eu acho que tem que ser comunicado o próprio DR. É, eu, se possível, presidente, se tivesse como a Câmara Mises fazer até um comunicado com o DNIT ou o DR, a gente faz uma visita até a gente mesmo para ver se tem algum planejamento. Porque a própria BR-265 que liga a Fernandes, ela está sem condições de se trafegar nela. Chega às 5 horas da tarde aí. Fechou o trem, está fechada. Fechou lá, daqui a uns dias, baú já não vai passar mais, as árvores já estão tampando. Eu gostaria de primeiro de propor, Vossa Excelência, que nós, o senhor fizesse primeiro a indicação dessa rua para o Executivo Municipal. Aí, a segunda, a gente já faz uma próxima indicação também no Prenar agora, no sentido daquela próxima a rotatória do trevo do aviário. Nós temos também o vereador João Alfredo Guedes, que está muito por dentro também, nós vamos ter um grande empreendimento no município da Pompicenda, cooperativa, eu acredito que mais breve possível, e provavelmente vai ter que ser discutido também um trevo, mas ali no final da curva da subestação, que é um tráfego, vai ser um empreendimento grande. Então, tem que ser feito um estudo e a gente está cobrando nesse sentido aí também. Então, eu vou colocar a primeira indicação do vereador Pedro Giovanni Militani, do vereador Éder Rodrigo Nascimento, em votação ali na rua Francisco Custuada, João Custuada da Veiga. Aqueles que forem a favor permanecem sentados, se forem em conta, levando-se o manifesto, aprovado pelos presentes dessa casa. Agora, nós fazemos a indicação, vereador, no sentido ali do trevinho da Marçolândia da Marçolândia do Aviado de Santo Antônio para o DR, que é ali a responsabilidade do DR. Aqueles que forem a favor... Pela ordem, presidente. Só dentro do mesmo assunto aí, há uma sugestão para o nobre vereador aí, que foi a indicação aqui, da rua João Custódio. Tem do trevinho lá, da Marçolândia, e um local que eu acho que é o local, um dos locais mais importantes. é uma sugestão. Antes e depois da rotatória. Ali, eu acho que deveria, sei lá, pedir, indicar, solicitar a DR, que colocasse ali, quem sabe, um redutor ou um radar, porque aquilo ali corre zero risco de uma hora acontecer uma tragédia ali, feia, com alunos de escola do estadual. ninguém usa passarela. Eu passo ali três, quatro vezes por dia. Então, ali é complicado demais da conta. Então, acho que um dos lugares mais complicados acaba sendo ali ainda. Eu acho interessante que Santana da Vargas colocou cinco quebra-mora ali. Nós temos o Júnior, que é de lá. Colocou o negócio alto lá. E o povo está respeitando. No começo, acabam os acidentes lá. ver, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, nós temos de ver qual que é o motivo de ver. Agora, essa questão da passarela, da passarela ali, do Dr. Hernando Villela Lima, um dos maiores índices de acidente é de baixa passarela. Porque o pessoal tem que fazer um trabalho de concitização na própria escola também, para ver qual que é a maneira. Muito bem lembrado a ideia do nobre vereador. Até, inclusive, já aconteceu vários acidentes de caminhão passar direto. Você pode ver que as muretas da rotatória sempre quebradas. Vai lá, arruma, quebra de novo, porque está sempre passando o carro direto. Lá é verdade. E, se possível, conseguir fazer o quebra-mola ou o radar. Parabéns, vereador. Coloco a indicação do vereador Éder Rodrigo Nascimento em votação do que diz respeito ao trevo ali da Aviado Santo Antônio, subida para Marçolândia, ao DRMG. Aqueles que forem a favor, permanecer, sentados, que forem contra, levantem o manifesto. Aprovado pelos presentes dessa casa. Continuo com a palavra, vereador Éder. Muito obrigado, vereador Éder, pelas suas indicações. Coloco, deixo agora a palavra, vereador José Rodrigues Evelino. Pela ordem, gente. Quero, como oriental, presidente, senhores vereadores, vereadora, secretárias, membros da TV, jornalista e por presente. Eu não tenho indicação e nem requerimento, senhor presidente. Só quero esclarecer uns fatos aqui no jornal Melhor Opção e também na resposta que veio do executivo. A jornalista foi chamada lá na Avenida São João, na Vila Leolita, atrás da Avenida São João, que havia dois pedreiros parados por falta de material e dois dias parados e ganhando. Mas a jornalista não quis sozinha e me ligou e está aqui meu nome, José do Júlio. Então, isso eu quero esclarecer que eu fui. Ela falou, a minha parte está feita agora com o senhor vereador. Infelizmente, ou felizmente, eu resolvi ir à prefeitura. Porque se fosse esperar essa matéria chegar hoje, estava parado até hoje, né? Mas mesmo, eu fui, sabe? E quando a gente chega lá é bem recebido, como sempre eu disse, a gente chega é uma beleza, mas a hora que vira as costas fica rindo da gente, eu tenho certeza. Infelizmente, eu não gosto de ir lá, mas de vez em quando eu tenho que ir. Então, eu achei melhor falar com o prefeito diretamente, que é melhor falar com o dono dos porcos que é com os porcos, né? E, na mesma hora, ele tentou localizar um deles, com muita dificuldade, conseguiu falar com alguém. E que colocasse os broquetes e areia lá no local, ou que tirasse os pedreiros e levasse para um local, para que não ficasse parado e que continuasse o outro serviço, presidente. Tudo bem, até aí foi resolvido, liguei lá ainda agora há pouco, o vizinho falou para mim que continua a obra, mas a rua ainda continua impedida. Pois bem, presidente, aqui eu recebo do Executivo que acusou, acusamos o recebimento da indicação do nobre vereador José Rodrigues Avelino, através do ofício 472-2014, solicitando que no município providencie melhoria nas estradas dos grandes, médios e pequenos produtores da região na área de Minas. Diante dos expostos, informamos que as estradas principais têm prioridade. Tem, mas fica um século. De vergonha faz, pois nelas tem fluxo de linhas escolares. Eles não sabem onde estão na nariz para falar uma coisa dessa. e vários acessos têm sido feitos periodicamente. Enquanto as estradas particulares têm prestado assistência, com prioridade para permitir escoamento de produção e bom fluxo de veículos. Esperando havermos prestado o devido esclarecimento, aqui é melhor, devido mel, na boca de vocês, servimos-nos, ansejo, para reiterar a vossa excelência e demais vereadores os nossos melhores protestos neste mês e com certeza da ação. Enquanto que a gente é aquela educação, sabe, falsa, tão falsa, que fala que tem que dar para lidar a linhas escolares. Eu já coloquei à minha disposição há várias vezes, dizendo que pode me chamar que eu estou disponível para acompanhar e mostrar onde tem que ser feito. Bem, que se me chamar para ir, tanto faz eu ir como não ir, porque não vai adiantar nada, porque há uns dois ou três meses atrás teve capacidade de me tirar do meu serviço, que eu não podia ir até o Cedro, a fazenda do José Abílio, na divisa do município de Neopomoceno com o Hermo, e também em outras localidades lá, e no Porto dos Médicos, fui lá, comprou terreno e não pagou até hoje para fazer quadra. O proprietário me disse cadê o dinheiro, mas eu não estava presente, eu não sou o responsável pelo dinheiro. Não acompanhei, não fui lá fazer inauguração de compra de terreno, porque eu já sabia que o dinheiro não estava na mão. E depois, aqui fala que tem que dar prioridade, a linha escolar, presidente. Se ele me chamasse, me dasse atenção, achasse que eu fosse uma pessoa ideal, porque até agora não confiaram em mim ou não quer que eu apareça, Carlinho, Sacococa e Adão Reis têm aluno para buscar, está sem estrada há muito tempo. Os filhos do Quimca Vitória já falou comigo, já falou com várias pessoas da prefeitura que é da área e que precisa dar estrada para a Kombi até lá. Nada foi feito. Os filhos do Quimca Vitória, Leônidas, Ailton, Marcinho, Joaquim, Carlos do Vitória. Pois bem, tem aluno lá e não tem estrada. Na propriedade dos Messias tem aluno e não tem estrada. Como dá prioridade aos alunos? Linhas escolares. depois, Antônio Barbosa, João José, Adalto, Adriano Augusto, Maurício e Tiago Augusto é a mesma estrada que tem para ir na fazenda do José Marcos. Irmão Dumont que tem uma fazenda lá nos tropeiros com 250 mil pés de café plantado e tem aluno lá. Mas escolhe a estrada para quem quer ser feito, vai para quem quer, faz o que quer e vem embora. E também aqui, Tito e Laro e mais alguns. Tem aluno também que passa nessas estradas. Que fala, Zé, vamos lá para mostrar para nós porque não conhece o município. Eu ia e vou. Mas não. Pois bem, os senhores que estão ouvindo pela via internet, parabéns e que seja de coração que eu estou transmitindo. Mas eu ainda tenho uma sugestão, eu vou tirar uma cópia de cada, várias cópias desse ofício e vou entregar a cada um desses moradores sitiantes de fazenda e mostrar qual é a resposta do Executivo para mim. Eu tenho o prazer de mostrar e falar aqui, o prefeito falou que tem prioridade, está fazendo e não sei o que mais e está no olhar sem estradas, sem matar burro, três meses atrás ele veio lá onde alguém fez três buracos, os proprietários dão a madeira para fazer o matar burro, está lá o buraco todo perdido, as madeiras perderam e não fizeram o matar burro para ir depois do cedo e ir até a Virgem Grande. Sempre o pessoal está me cobrando, foi bom, eu fui lá, levei lá, vocês viram, viu? Eu vou tirar a foto da manhã até depois, vou trazer para passar segunda-feira para vocês verem dos matar burros sem fazer, das estradas sem fazer e ainda tirei foto de os proprietários aqui no Morembá fazendo um matar burro porque cansou de esperar a prefeitura. Faz para quem não precisa, deixa quem precisa sem fazer e faz para quem precisa. Escolhe as pessoas. Depois fala que o Zé do Júlio não tem educação, o Zé do Júlio é sem vergonha, não é bem assim. Isso aqui significa, como meu pai dizia, fulano não tem ardência. Eu acho que é ardência, não sei se é sem vergonha, se é caráter. Eu vou perguntar depois, vou ver o dicionário, o que é ardência. Aqui, para mim, no meu vocabulário, não vou falar que é falta de ardência, é falta de vergonha, é falta de brilho, falta de respeito, falta de carinho, falta de humanidade. Sai, vindo, volta com cara alegre, depois chuta o pessoal, não quer nem saber, depois volta com cara de anjinho, lá, sorrindo, mostrando os dentes. Alguns mortam, outros não, alguns ficam com vergonha, né? Igual estava na área de Minas, ontem, eu já fiz várias vezes, indicação, pedindo que fosse arrumada a rua, entrando na área de Minas, que a rua não tem caída da água, saindo para o Mataburro. Nada foi adiantado, eu pedi, e graças a Deus, ontem passa várias pessoas da prefeitura lá, um casal me falou sobre essa água, eu falei, bom, eu já pedi até cansar, vamos aguardar aqui que o pessoal da prefeitura está aí, eu vou mostrar para eles, e vocês é que vão falar, porque eu falar não adianta. Então, Antônio Memento, Admilson, Vicente Tomás, e o Crema estavam no último carro. Eu dei sinal para eles parar, parar, porque não sei se ficou com vergonha, parou, né? Aí eu falei, olha, essa água que está aí há muito tempo, joga na casa do pessoal, suja, pode ter dengue, todos os carros jogam água nas casas, então eu não vou falar mais nada não, porque não adiantou até agora, eu vou falar com a senhora, e a senhora aqui que vai falar. O casal é que falou com o Antônio sobre essa água, que tem que fazer uma canaleta lá, jogando a Mataburro, então ele prometeu que essa semana ele faz. Então eu vou tirar, senhor presidente, uma cópia de cada um disso aqui, desse ofício, vou entregar para cada morador que está em sua estrada para mostrar que está periodicamente feito. Muito obrigado, desculpa alguma coisa, presidente, senhores vereadores, público presente. Muito bem, muito bem, vereador, sua colocação, sua indignação, sua função do vereador, e suas colocações importantes para o crescimento do município de Nepomuceno. Continua livre a palavra para indicação e requerimento. Com a palavra, vereador Luciano Alexandre Moraes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite ao público presente, e quem nos acompanha via internet. Antes de eu iniciar aqui, só vou cumprimentar na fala do novo vereador José Rodrigues Evelino aí, encontra-se alunos sem estradas, não tem como fazer o transporte escolar. E nem chover, choveu ainda, hein, Zé do Júlio? Já pensou que começar a temporada de chuva? Nós vamos ficar todos isolados. Desculpa, choveu, e a gente que é bobo fica assim, vai de balaio. A gente tem que chacoalhar a poeira, não pode ficar bobo, não. Eu acredito que eu já fui bobo até agora, mas agora para frente não vou ser, não. Se quiser briga, eu topo também, pode vir. Senhor presidente, eu quero aqui fazer, tem algumas indicações, e tem também umas fotografias, mas me parece que elas misturaram, então eu quero mostrá-las primeiro e vou fazendo um comentário e depois eu faço as indicações. Pode ir falando qual indicação que eu vou mostrando. Assim. Então, vamos. Quanto o vereador Luciano Alexandre Moraes prepara as suas indicações, eu gostaria de lembrar também que na segunda-feira fica disponível aqui na Câmara o assessor de imprensa para acompanhar qualquer vereador que queira fazer algum documentário ou reportagem, fotográfico, ou até mesmo matéria através deles. então eles ficam na segunda-feira disponível aqui se tiver outro dia também, se precisar é só entrar em contato. Com a palavra o vereador Luciano Alexandre Moraes. Então, senhor presidente, fui procurado com relação à polêmica rua da Vila Leolita, é a rua Leolita Lima Barril, que já foi comentada aqui pelo nobre vereador José Rodrigues Evelino, teve acompanhamento também da imprensa, do jornal a melhor opção e onde fiz a questão de comparecer lá hoje à tarde, fiz questão também de convidar o presidente da Câmara para estar junto no local e levamos também os nossos grandes amigos aqui da TV Nepomuceno, que é mais uma imprensa para registrar também. E já a matéria ficará pronta aí para poder, está mostrando aí para toda a população o que realmente vem acontecendo. Então, nós fomos lá e fizemos umas fotos ali, a rua, como disse o nobre vereador José Rodrigues Evelino, ela se encontra, encontramos lá com dois funcionários que estavam ali terminando o calçamento de Paralepipo até chegar no encruzamento onde a rua de cima é asfaltada. Então, segunda informação, sim, que até os próprios moradores também chegaram a questionar, é que eles queriam atravessar a rua de asfalto, que é aquela que está vindo e asfaltada. O Paralepipo atravessar o asfalto com os broquetes, ao invés de parar ali onde está e asfaltar ali e continuar a rua Leolita Lima Barrios que desce. O broquete vem até aqui, não é? Isto. Então, estão querendo atravessar a via de asfalto com os broquetes. Então, como disse, já é um serviço totalmente fora do padrão. Essa rua, ela continua, foi interditada pelos próprios moradores, porque ninguém aguenta uma rua que foi tirada do asfalto, está em terra pura e carro passando e movimentando e poeira incomodando todo mundo, fazendo mal para muita gente lá, gente idoso, criança, onde não tomaram providências, os próprios moradores foram lá e bloquearam a rua com as manilhas. Eles mesmo rodaram aquelas manilhas para dentro da rua onde bloquearam. Então, venho aqui fazer uma indicação com relação a esta rua aí. Que o Executivo Municipal envie informações sobre o término da obra na rua Leolita Lima Barrios, localizada no bairro Vila Leolita. Justificativa. Ocorre que os moradores estão indignados com a obra para ver essa obra terminar. E a rua não estava interditada, tendo os próprios moradores que tomar a providência de rolar manilhas para o meio da via interditando assim a mesma. Segundo informações, os moradores buscaram informações de quando terminariam as obras e foram informados que só o ano que vem. hoje mandaram um ofício que talvez esse mês eles terminem essa obra, capaz que eles já ficaram sabendo que estivemos no local fazendo essa matéria com a TV Nebomiceno. só pedindo atenção do vereador, esse ofício chegou devido ao e-mail que nós recebemos e também a indicação que nós fizemos aqui na reunião as três reuniões passadas sobre também fui procurado e solicitei e a resposta que veio diante do exposto informamos que a rede provial vai ser captada a água da avenida São João já está pronta faltando apenas a construção de boca de lobo e a recomposição do asfalto que deverá ser finalizada ainda no decorrer desse mês. Então a resposta também foi devido a nossa preocupação também. Lembrando que às vezes as pessoas estão acompanhando também essa era uma indicação de vários vereadores que a avenida São João estava alagando. Esse serviço aí é para tirar a vazão de água da avenida São João para o loteamento de baixo. É importante deixar claro também que o mais importante que a boca de lobo da avenida São João ficou pronta ainda. Não, vamos fazer sim. Não, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Mas ela a ordem natural era que fizesse ela primeiro depois a segunda porque se chover vai continuar enchendo d'água. Então é fácil só convocar um engenheiro para explicar então o que é acontecendo. Então, vereador Júlio, o que nós estamos lá questionar é a questão não, porque eu não falo uma coisa. Não, é a é a ordem dos fatores que nós achamos que nós tivemos lá a ordem seguinte, a obra é importantíssima, a obra é fundamental que nós estamos questionando, que o vereador Luciano Moraes me levou lá, o próprio vereador José Júlio me levou lá, também, também estou de acordo é bom para esclarecer porque na verdade o que a grande questão é que a boca de lobo da Avenida São João não ficou pronta. Então é bom e a vazão nós fomos lá tanto eu quanto o vereador Luciano Moraes quanto o outro vereador e eles falaram para nós que vai fazer eles falaram hoje lá os funcionários sim o pessoal liga para mim direto na verdade se tiver uma chuva hoje nós temos a rede pronta mas a boca de lobo não está funcionando isso que o vereador Luciano Moraes quer questionar então esse eu acho que nós vereadores nós temos de estar presente para ver o que está a obra é importantíssima com a palavra o vereador José Rodrigues comentando ali a fala do novo vereador e a explicação ficamos sabendo também que pegou mania do diâmetro de 60 cá em cima ele lá embaixo com tantos metros reduziu ela para 40 será que está certo? vamos ter que pegar gente da área que conhece se está certo porque eu mesmo não entendo imagina pega uma de 60 e vai lá na frente pega de 40 para terminar para sair lá na vazão se cair um cachorro um bezerro aqui aí chegar lá na 40 ela não passa aí a água vai voltar para onde a água vai tem que ver isso vereador se está certo reduzir de 60 para 40 isso aí corre o risco de estourar essa rede tudo conforme a chuva e a quantidade de água que acumula é bom lembrar também que às vezes as pessoas quando nós vereadores chegamos nos locais as pessoas ficam meio receosas vamos deixar claro que os dois servidores do município foram muito prontamente nos dando todas as informações que ali eram necessárias para nós é importante também às vezes o executivo algumas informações do secretariado para nós é importante para a gente ficar sabendo das coisas que estão sendo feitas e nós vamos continuar toda segunda-feira eu estou à disposição para que nós possamos vereadores visitar os locais para a gente acompanhar pode continuar com a palavra vereador Luciano Moraes aí eu fiz essa indicação então senhor presidente dessa rua coloca a indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes em votação aqueles que forem a favor permanecem sentados que forem contra levantem se manifestem aprovado pelos presentes dessa casa as próximas fotos aí a próxima indicação aqui senhor presidente é com relação a quadra da Vila Leolite fiz questão de fazer algumas fotos ali e trazer até o conhecimento dos vereadores uma obra uma conquista para o bairro conquista para a cidade está totalmente abandonada e isso é o que eu tenho a dizer aqui há vários dias já já vem observando observando e esse fim de semana eu falei eu quero vamos lá para poder ver realmente como que ela está então vocês podem ver a tela do alambrado ela está de fora a fora toda arrebentada a quadra não tem um portão que feche que segure para ter uma segurança que seja aberto só em horário de esportivo para as crianças entre ali nessa quadra quem quer a hora que quer e faz bem o que quer dentro dessa quadra outro motivo é muito sério não tem uma lâmpada funcionando escureceu já está de noite então facilitando muito ali tráfico de drogas prostituição e coisas mais o alambrado ele começa a alta aqui e logo no meio ele está muito baixo e está causando transtornos demais nas casas vizinhas inclusive já quebrou um vírus de uma casa que acabaram de construir há pouco tempo agora o secretão aborado e o vírus estourou na hora uma outra coisa muito séria que está acontecendo a sujeira nessa quadra aí está imensa não tem um cuidado não tem sei lá não sei se um secretário de esporte ou alguém da secretaria de esporte visita quadras em Nepomucena e eu acredito que não crianças brincando descalços e até cacos de vidro tem dentro dessa quadra para vocês terem uma ideia fizemos as fotos lá e venho aqui fazer mais uma indicação senhor presidente com relação a essa quadra aproveitando o assunto da quadra antes da indicação até para quem estiver ouvindo em casa que muita gente não entendeu ainda a verdadeira função do vereador muitos acham que o vereador tem a obrigação de chegar e fazer o serviço muito pelo contrário o vereador tem a obrigação de ver o que está acontecendo e cobrar do executivo a função de fazer é do executivo um fato muito interessante para a gente poder relatar aqui agora é que essa quadra ela está apenas um quarteirão da minha casa e está encostada na casa do vereador Júlio César então se fosse o vereador que fizesse o serviço essa quadra estava arrumada né vereador eu para esse crescimento no mês de junho do ano passado fiz a indicação para melhorias nessa quadra e volto aqui senhor presidente a fazer então mais uma vez a indicação que o executivo municipal juntamente com a secretaria de esportes façam a limpeza geral na quadra localizada na vila leolita colocando lâmpadas e bem como o aumento do alambrado para evitar os transtornos aí justificativo ocorre que com o alambrado baixo a bola cai nas casas vizinhas danificando-as como quebrar vírus e etc a falta de lâmpadas está facilitando e muito a ação de bandidos tráfico prostituição etc ocorre também que a falta de uma limpeza está colocando em risco as crianças podendo assim se machucar pois a quadra está cheia de cascalho e até cacos de vidro tanto dentro quanto fora da quadra que encontra-se em total abandono então essa é mais uma indicação muito bem vereador vou dar a palavra para o vereador Pedro Giovanni Militano só fazer um comentário que essa quadra vocês podem ver aqui que ela está aqui marcada aqui uma sigla de uma associação que é o Acra que faz um trabalho com as crianças o Rodrigo faz um trabalho bacana demais com as crianças lá as quadras hoje do município que tem tido um grande fluxo de criança tem feito são as quadras que estão relacionadas às associações então as associações estão gerenciando muito bem essas quadras da Vila Esméria a própria ginásio coberta que é gerenciada pelo Inter pelo Juventude gerenciada pela Juventude então é uma coisa que pode ser pensado de resolver essa situação e entregar para a própria associação se o poder público não está dando conta de fazer manutenção que a associação tome conta dela lá e faça as atividades e que as pessoas corram atrás de recursos para dar uma melhoria ou o próprio executivo melhorar essa associação essa quadra que realmente a gente fica triste de ver uma quadra nessa situação com a palavra o vereador Pedro Giovanni Militano pedi uma parte ao vereador Luciano parabenizar ele pela indicação e dentro desse comentário dizer que o que vem acontecendo assim já há muito tempo nessa questão de quadro mesmo como o presidente colocou que entregue a uma associação eu acho que pode até deixar chave com o presidente da associação mas o município tem como dever cuidar desse local não pode simplesmente entregar e a gente sabe que tem quadro por exemplo da Vila Esmero que é bem cuidado a gente sabe disso mas tem que cobrar um retorno disso tem que ver o retorno disso um planejamento por exemplo para efetivar aquele local praticamente o dia inteiro porque se a gente for analisar em termos de esporte tirando só a questão de futebol de salão o próprio futebol tem vários tipos de esporte mas precisa haver um planejamento o que eu vejo nessa questão e não é só no Nepomuceno é na questão do Brasil é que não há planejamento não há uma coordenação para o ano inteiro como é que vai ser o esporte do Nepomuceno as atividades esportivas do Nepomuceno para o ano inteiro a gente não vê isso e isso como a indicação do Luciano de botar novas lâmpadas recuperar vai acontecer e tomara que aconteça rápido mesmo do jeito que está não pode mas daqui a pouco vai quebrar as lâmpadas novamente vão arrancar a tela novamente e vai acontecer o que está aí se não tivesse se a prefeitura não assumir as quadras e não tiver alguém responsável para cuidar e até um planejamento de manutenção que até pelo tempo mesmo as coisas estragam então essa é uma questão que precisamos discutir e a gente votou tem um projeto nessa casa parece que vai em segunda votação que é do conselho do esporte é a hora da gente trazer logo iniciar o conselho que fizer o grupo as pessoas do conselho a gente iniciar esse debate na câmara para ver se essa questão do planejamento entra na pauta e aí sim as coisas começam a mudar é só isso senhor presidente com a palavra o vereador Júlio César quero que associar-me se for da vontade do vereador sobre essa quadra que no ano de 2013 mês de junho eu fiz essa indicação para que seja feita uma reforma também nessa localidade igual o Pedro Giovanni falou questão de reformar e não ter ninguém para gerir acontece que tinha dia tinha oportunidade que era meia noite tinha gente jogando bola na quadra o morador tinha que chamar a polícia para desligar a lâmpada porque era perigoso talvez tinha alguma pessoa lá que não gostaria dos moradores lá pedir entendeu alguns moradores já ligou porque tem que ter alguém para gerenciar e tomar conta senão também vai tudo para o Beleléu pedir parceria com o vereador estou bem com a palavra vereador Pedro Rodrigo do Nascimento só dar a palavra também sobre o assunto é interessante que vem falado mas conforme o novo vereador presidente tinha falado a quadra do poliesportivo associação juventude que a chave fica associação juventude todos tem oportunidade lá tem que pedir horário todos tem horário lá tem handball tem vôlei tem basquete entendeu então o que acontece o Acre podia fazer o mesmo trabalho também pegar a quadra até que a prefeitura não obtém ninguém para estar tomando conta que ele tome conta da quadra faça esse trabalho lá também tem as escolinhas entendeu a mesma coisa é o Inter o Inter tem lá no CDCA a quadra CDCA lá são horários marcados outro dia queria marcar até para o pessoal lá para jogar a bola não tem que ter um responsável pelo horário para entregar a chave quem que é o responsável mesma coisa ser feito na quadra da Vila Bernardo porque tem o Rodrigo acho que é o Eliezer né então eles que estão à frente lá que a gente podia fazer esse trabalho e eu tenho certeza que eles vão fazer porque gostam de estar trabalhando com as crianças isso é incrível até o policiamento policial ligou até os policial que faz as corridas lá eles vão lá no Giovanni e pegam a chave entendeu até eles tem essa ordem inclusive presidente também a minha preocupação não sei se vocês já viram lá descendo a ponte ali tem uma quadra então há muito tempo estou vendo aquele gente ou desativa aquilo ali ou conserta aquela quadra toda arrebentada uma bagunça também já me questionaram há muito tempo então já que nós estamos comentando isso aí então pedi também ao executivo olhe por isso aquela quadra lá ou desativa ela alguma coisa pela ordem com a palavra vereador José Rodrigues Avelino antes de vossa excelência colocar em votação a indicação do novo vereador Luciano uma sugestão vereador as indicações minha sua ou de todos os vereadores eu acredito nós temos que levar a TV para filmar porque filma tudo que é bonito e não está filmando que é feio então se está mostrando os bonitos vão ter que mostrar os feios também e aí então é uma maneira da indicação ser feita a gente faz e somos atendidos porque tudo que nós fazemos aqui de indicação não atende então vamos ter que levar a televisão vamos filmar filmar o local também para que aí fique mais fácil de ser feito porque até agora todas as indicações que eu fiz se fez umas três ou quatro eu devo ter feito umas duzentas porque o doutor um dia mostrou quantas indicações eu tinha professor Júlio quantas indicações você tem feito olha isso é Deus do primeiro segundo terceiro mandato é claro que o primeiro segundo mandato muito foi feito mas nesse mandato eu acredito que não tem mais que quatro ou cinco indicações que eu pedi que foi feita aí vamos ter que levar a televisão para filmar aí a gente tendo a filmagem e vamos passar a filmagem aí eu acredito que vai ser mais fácil de fazer e eu vou querer que filme essa também é a minha sugestão vereador continue isso aí eu vou aceitar aqui lógico a associação do vereador Júlio César e muito bem pronunciado o vereador José Rodrigues Evelino eu acho que tem que ser feito sim porque além de você fazer a indicação você registra ela se eles não atender tem como você mostrar e provar para a população você fez que correu atrás muito bem também a fala da vereadora Vilma porque eu também penso assim olha para você ver que beleza que ficar um responsável cuidar abrir e fechar a quadra nos determinados horários então gente ou faz do jeito que precisa ou então é melhor desativar igual você falou uma quadra ficar aí abandonada para uso de tudo enquanto ter coisas indevidas e outra encostada em casas de famílias moradores então tem que olhar com carinho para esse lado aí essa é mais uma indicação senhor presidente muito bem eu gostaria de só fazer um comentário que nós discutimos aqui a questão de infraestrutura esportiva que é importantíssima essa questão mas nós temos aí somando aqui as escolinhas esportivas o Inter deve ter em torno de umas 70 juventude umas 160 crianças o Jaime deve ter umas 80 nós temos outras escolinhas aqui o Marcinho o Sergin a grande preocupação tem o tem o João lá da CDCA a minha grande preocupação que nós depois podemos até conversar é que se pratica em Nepomuceno hoje somente uma modalidade esportiva que é futebol de salão as outras modalidades esportivas crianças que não gostam de jogar futebol de salão elas não estão tendo oportunidade de praticar outro esporte por não estar sendo incentivado vou te dar um exemplo as viagens que o município disputa competição só disputa competição de futebol de salão então isso é uma coisa que nós temos de discutir tem que ser cobrado também as outras modalidades esportivas como handball voleibol que Nepomuceno eu vou te dar um exemplo claro teve um jogo na Corina agora há pouco tempo das mães contra as filhas as filhas não sabiam dar um saque no vôlei e as mães por ter sido alunas elas já jogavam então nós estamos tendo ficando defasado do município de Nepomuceno perdendo uma geração por falta de praticar outras modalidades modalidades esportivas que nem todo mundo gosta de futebol então a gente tem que se lembrar disso aí também que se trabalhe outras modalidades esportivas continuo com a palavra o vereador Luciano Alexandre Moraes junto aí com futsal handball vem também outros esportes como karatê capoeira isso aí tudo envolve essa é mais uma indicação então senhor presidente coloque a indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes em votação aqueles que forem a favor permanecer sentados que forem contra levanta se manifeste aprovado pelos presidências dessa casa próxima foto aí senhor presidente queria que o senhor achasse para nós aí a da retroescavadeira está reto? é isso então não é isso aqui não não acho que é da reto não está aqui não viu vereador ah não passou não está em outra pasta está em outra pasta então vamos vamos passar para essa aí enquanto o nosso amigo Júnior pode ser essa aí do lixo senhor presidente esse aí é o nosso lixão onde eu estive também hoje à tarde lá convidei também o presidente para estar junto comigo é ocorre o seguinte é que a prefeitura tinha um trator de esteira que fazia o aterramento desse lixo e esse trator ele estragou e como a manutenção hoje da prefeitura encontra-se bem precária não consertaram esse trator e alugou um outro trator aí tinha um trator de aluguel fazendo o serviço aí não sei por qual motivo mas já um há umas duas semanas ou mais esse trator não se encontra mais no local eles estão tentando fazer o serviço que o trator de esteira fazia com a máquina carregadeira de pneus e jamais uma máquina de pneus vai conseguir dar conta de subir numa montanha de lixo somente o trator de esteira e o que está acontecendo o lixo está totalmente a céu aberto esparramando sacolinhas para tudo enquanto é lado tem um flagrante de um vídeo apesar que eu não passei ele para o meu celular foi outra pessoa que fez não sei se ele ainda está com esse vídeo no celular ou não mas eu tive a oportunidade de vê-lo tinha até uma vaca morta jogada no meio do lixo e a céu aberto então tem mais uma indicação a fazer com relação a este lixão e trouxe essas fotos para que vocês possam presenciar o que realmente está acontecendo eu queria fazer um comentário que o vereador me convidou para ir lá quando se faz o trabalho de aterra sanitária vocês veem aqui nesse cantinho que está mais plano a função do trator esteira faz a compactação põe uma camada de lixo aqui você vê aqui que está plano depois vem com uma camada de terra compacta e vem com lixo e compacta o sistema que eles usam então essa é a dificuldade porque o lixo está acumulando aqui que é uma é uma camada de terra com a palavra vereador eu acredito aí que a falta desse trator de aluguel saiu de lá deve ser falta de pegamento porque eu ouvi falar uns dias atrás estava devendo cem mil para ele é capaz que não pagou muito bem coloco a indicação do vereador Luciana Alexandre Moraes que diz respeito a a falta do trator esteira no lixão municipal aqueles que forem a favor permanecem sentados que forem em contra levantem-se e manifestem aprovado pelos presenços dessa casa vamos passar para as fotos dos pneus aí senhor presidente muito bem vereador vou colocar aqui para que esses pneus nós fomos fazer uma visita isso tudo já era para ter ido lá um bom tempo só que talvez ocorrerei do dia a dia nos atrasa certos compromissos às vezes e compromissos sérios mas eu ainda tive oportunidade de ir antes de começar a chuva e convidei o presidente vamos comigo lá presidente que é muito importante para poder a gente ir fotografar e trazer para poder vocês presenciar o que realmente está acontecendo esse depósito de pneu velho está encostado ao lado da cooperativa de reciclagem e isso aí está causando uma preocupação muito grande para todo o município de Nepomuceno essa aí é a verdadeira base da criação de dengue foi apenas um chuvisco que deu o fim de semana vocês podem ver que tem fotos que conseguimos pegar todos os pneus já tem um pouquinho de água dentro dele apenas um chuvisqueiro que deu o fim de semana que é o que todo mundo está rezando é para chover em um mês direto já imaginou com esses pneus desse jeito aí aí nós estamos e aí vou fazer uma indicação senhor presidente que o executivo municipal tome providências urgentes com imenso depósito de pneus velhos a céu aberto que se encontra ao lado da cooperativa de reciclagem ocorre que fui até o local fazer uma visita e fiquei chocado com o que se encontra ali principal base de risco com a dengue para todo o nosso município se encontra ali no referido local é de extrema urgência que se tome providência com este assunto antes que inicie aí a temporada de chuva e aí sim Nepomuceno estará mais uma vez em primeiro lugar com foco de dengue estou bem vereador eu queria só um minutinho vereador vou te passar a palavra é só fazer um comentário eu quando eu cheguei eu procurei algumas informações diz que é muito difícil as pessoas fazer tirar comprar esse material esse pneu diz que é difícil demais nós temos dois pontos que é é difícil as pessoas é uma empresa parece de Belo Horizonte que vem pegar e revende sempre dois pontos como que esse material foi chegar lá porque na verdade a função do lixão não é receber pneu quem vende o pneu tem que fazer a destinação necessária então nós temos um erro aí outra coisa é a questão de como está sendo acondicionado o pneu se fizesse talvez para amenizar dar uma organizada colocar uma lona pensar de alguma maneira também poderia ser feito então sim às vezes nós vamos lá a gente tem que ver também a situação é difícil é mas nós temos também situação de como que vai colocar agora tem que se resolver essa questão e é muito pneu com a palavra vereador José Rodrigo lembrando o novo vereador pela sua indicação tinha que alertar eles que é proibido queimar ou se tiver aí que queimar sabe a hora que queima porque não vai queimar o mundo inteiro com essa seca que está se nós põem fogo eles tem capacidade de queimar o mundo inteiro muito bem coloco então a indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes parece que nós não temos no plenário ainda uma indicação a respeito desses pneus não eu acho que eu fiz uma acho que foi feito um comentário dentro do comentário de vossa excelência deveria ser acrescentado também na indicação se o vereador permitir essa questão das empresas de pneus das bovacharias melhor dizendo não pode receber mais lá eles tem que destinar isso também tem que ser cobrado isso fiscalizado fazer a complementação da indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes nesse sentido aí também vereador na hora da indicação cobrar para que não se não chegue mais lá esses pneus e se possível dentro da própria indicação se ele possa responder como que foi para esses pneus coloco a indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes em votação o que isso for a favor permanece sentado se for em conta levanta se manifeste aprovado pelos presentes dessa casa continua a palavra com o vereador Luciano Alexandre Moraes senhor presidente agora é a última indicação aqui senhor por favor pode mostrar essas fotos aí essa indicação vem a fazer através dessa retroescavadeira o município está precário de máquinas hoje mesmo o vereador José Rodrigues Avelino cobrou aqui vários serviços que não estão sendo feitos e o que acontece existe várias retroescavadeiras paradas dentro do almoxerifado que estão com problemas algumas vezes com problemas mais graves mas o que aconteceu com essa retroescavadeira vamos dizer assim diante dos meus olhos estou ali todo dia dia a dia e outra sem nenhum esclarecimento é como se o bem público não fosse nada vamos destruir vamos então vamos destruir qual a intenção deles hoje com essa retroescavadeira eu fiz questão de fotografar isso aí pelo seguinte é uma retroescavadeira bem nova ainda e bem conservada então o motor mecânica muito boa sendo que a parte da frente dela está funcionando normalmente o que aconteceu com o reto ela ele estava com uma trinca de fácil manutenção por um profissional da área tipo Virgílio Toninho do Moleque isso para eles é café pequeno fazer o conserto a trinca que estava ali nesse reto o comando dela acho que estava com um problema que consertasse alguma trocasse alguma peça do comando ou que trocasse o comando inteiro era uma retroescavadeira a mais no nosso município trabalhando para a nossa população por causa por causa dessa bendita trinca e alguns problemas que deu no comando eles desmancharam o reto simplesmente para ficar com a parte dela funcionando não sei se com a intenção de apenas tirar em túlio trabalhar com ela só dentro da cidade se for com a intenção de tirar em túlio quem sabe eles conseguem limpar a nossa cidade de em túlio que está bastante suja mas é um absurdo muito grande estragar uma coisa que com um conserto simples e vem fazer aqui senhor presidente mais uma indicação a respeito desse assunto que o executivo municipal envie com urgência a esta casa legislativa informações sobre o desmanche do retro desta retroescavadeira Macei Ferguson ocorre que comprovado por informações e fotos que eu mesmo fiz no local o reto estava com uma trinca e o comando com o problema ao invés de consertá-lo desmancharam o que não seria impossível de consertar assim faço mais essa indicação e um apelo para que o senhor prefeito seja solidário solicitando aos nobres vereadores o apoio na aprovação da mesma muito bem coloco a indicação do vereador Luciano Alexandre Moraes em votação que eles forem a favor permaneça sentado se for em conta levanta-se se manifeste aprovado pelos presidentes dessa casa por hoje é só senhor presidente muito obrigado muito bem vereador Luciano Alexandre Moraes eu gostaria de fazer um comentário aqui as pessoas às vezes criticam às vezes algum servidor público às vezes alguma ação mas eu queria aqui parabenizar uma ação de um motorista da prefeitura que chama Rony lá do da Coab eu não sei o nome dele Rony Azarias pela atitude desse motorista na última quarta-feira na descida da serra de da serra de Garapé pela atitude dele zelando das pessoas que estavam ali dentro daquela Kombi pela sua atitude de motorista pela sua atitude de ele salvou a vida das pessoas eu estava passando logo em seguida do acontecido eu vi as pessoas presas às ferragens e vi habilidade daquele motorista então eu trago aqui o momento da situação que não aconteceu nada com aqueles pacientes que estavam na Kombi devido a habilidade desse motorista que foi o Rony até vizinho da viradora Vilma Rony Azarias foi muito grave e foi um livramento de Deus e pela habilidade do motorista então queria dar os parabéns aqui quem esteve com ele depois que perguntar como que foi a cena foi uma da cena triste que eu vi e na hora que eu vi a compra do município do Nepomuceno no acostamento com as pessoas e vi o que tinha acontecido o que eles me falaram foi habilidade do motorista então as vezes as pessoas não sabem esses motoristas que saem aqui as três horas da manhã as duas horas da manhã nós temos servidores que representam o município do Nepomuceno faz seu trabalho muito bem feito e que eu presenciei foi para mim um exemplo daquele motorista lá do Rony que está de parabéns eu acho que essa casa precisava de saber ele foi foi muito grave o acidente só para a nível de curiosidade tem um radar no final da descida da Serra de Garapé uma carreta freou bruscamente por causa do do radar para e a carreta que estava atrás não deu conta de frear e estava aparelhado com a Kombi do município de Nepomuceno a pancada foi na traseira da carreta as duas carretas engancharam uma na outra e foi levando para o lado a Kombi do município de Nepomuceno que o Rony foi habilidoso e foi conduzindo e as duas carretas imprensando ele na mureta jogando ele na mureta ele conseguiu com habilidade manter a direção e jogar para o acostamento para mim e para as pessoas que estavam lá inclusive outras pessoas foi mão de Deus e habilidade do Rony então eu gostaria de deixar isso foi essa ação foi foi maravilhosa a ação dele do Rony lá foi uma atitude corajosa livrando se não me engano sete pessoas que estavam na Kombi aplausos mesmo pela atitude deles então eu gostaria depois a gente fazer um comunicado a ele pela atitude porque são guerreiros saem aqui às três horas da manhã quase todos são assim tem dado um exemplo para nós sem contar que além de um bom motorista um grande amigo grande parceiro de serviço parabéns para ele por esta ação a câmera envia vamos enviar e eu gostaria de falar também que na hora que a gente está começando parece que depois eu tive algumas informações é um motorista que zela muito pelo bem do município pelos carros do município é um cara que zela do carro continua livre a palavra para indicação o vereador Luciano Moraes cerrou estou bem passa agora deixo livre ainda a palavra para indicações e requerimentos pela ordem presidente vou procurar ser mais sucinto dado o adiantamento da hora quero cumprimentar toda a mesa os senhores vereadores as pessoas que nos protegiam com suas presenças os internautas eu no começo desses trabalhos há mais ou menos um ano eu me sentia como João Batista do evangelho eu era a voz que cramava no deserto com o passar dos anos ou do ano eu sinto que as coisas se modificaram é óbvio que isso tudo em decorrência do que se passa em Nepomuceno o diagnóstico correto seria ou é a falência múltipla dos órgãos Nepomuceno está padecendo desse mal nada absolutamente nada funciona nós estamos tendo a morte moral nós estamos vivendo a morte administrativa nós estamos vivendo a morte ética é lamentavelmente uma administração falida em todos os sentidos e sob todos os ângulos que se foca essa administração apercebe sem muita dificuldade que realmente não funciona e perdeu a noção do que seja administração pública perdeu a noção do que seja uma realidade nós estamos diante do caos completo na saúde na engenharia no maquinário nós estamos diante de uma educação precária não pelos professores mas pela má gestão que se instalou no município de Nepomuceno nós estamos diante do buraco negro tão decantado pelos cientistas que descobriram esse buraco negro no cosmos que seria para nós o total desgoverno questões relevantes foram aqui colocadas na noite de hoje falou-se é uma coisa engraçada mas o ilustre vereador aqui falou que não participou da inauguração da compra do terreno só em Nepomuceno que existe isso inauguração da compra do terreno isso é o típico 171 é o estelionato administrativo é a maneira mais sórdida e cruel de enganar a população em troca de dividendos políticos é a maneira mais debochada mais infame de enganar o povo de Nepomuceno e o ilustre vereador também aproveitando aqui a fala do mesmo ele falou que nós precisamos gravar porque eles gravam coisas bonitas e quais são as coisas bonitas que a administração grava seria a rodoviária a central da feirinha porque ali é a central da feirinha se inaugura uma rodoviária que tem quatro meses e não passa um ônibus isso é piada isso é coisa de administração debochada incompetente mas vamos esquecer a rodoviária esse termo já está por demais decantado vamos lá no canil como é que anda o canil minha gente tem cachorro mordendo o povo ali na praça Negrão de Lima em toda a cidade repreta de cães e o canil como é que ficou a obra do canil aquilo ali o que que é que que sapo verde é esse se uma abstração dentro de uma administração pública é a total e absoluta falta de planejamento ninguém sabe o que é dentro da administração pública vocês já entraram no portal da transparência ou portal da obscuridade para mim é mais o portal da obscuridade já viu a quantidade enorme de empresas que ali desfilam recebendo o erário público não provo mas ouço dizer constantemente que as prefeituras que são administradas por um determinado grupo tem que encaminhar um percentual para a campanha política do governo central isso quebra qualquer prefeitura porque aí as divisões são escalonadas tanto para isso tanto para aquilo tanto para aquilo outro e para o povo o que que sobra sobra os impostos para ser pagos a total falta de assistência médica a total falta de assistência educacional a total falta de honrar os compromissos como bem lembrou o vereador a máquina parou de trabalhar porque não está recebendo é calote é tombo e é por isso essa voracidade de se vender a coisa pública através de concorrência não especificada em leilão por que não se especifica o leilão porque o leilão é feito em asta pública é de viva voz não é na podridão dos gabinetes onde se manipula os valores e os resultados é por isso que não querem leilão é porque querem fazer a venda na calada da noite querem fazer a venda no lodo da corrupção na escuridão nos calabouços onde geralmente se coloca dinheiro em cueca é lamentável que Nepomuceno tenha chegado onde chegou eu tenho convivido que é meu hábito de andar pela cidade de Nepomuceno eu gostaria que os senhores raciocinassem comigo se é operação de recapiamento de asfalto por que motivo não se recapiou a periferia os bairros que estão abandonados por que que recapiou o centro da cidade que não precisava e os lugares onde realmente eram necessários o recapiamento não se fez nada será que estes bairros não receberam este recapiamento será que é porque ali moram pessoas humildes será que são pessoas pobres que jamais terão nome de rua será porque são os obreiros que carregam esses incompetentes e muitas vezes desonestos no ombro das suas costas por que por que não se recapiou os bairros periféricos é porque as pessoas não vão visualizar e não vão traduzir em votos porque eles dirão oh está recapiando o centro olha que que equipe que administração competente como disse o vereador é difícil votar hoje em dia em decorrência da fragante compra de votos é muito difícil se situar no estado social e democrático de direito quando os bandidos tem mais chance de se elegerem do que as pessoas honestas e preparadas tem porque os bandidos são financiados pelos grandes grupos pelas empresas pelas multinacionais porque estão em troca de retorno são bancados por esses grupos para depois surgirem os escândalos como da Petrobras escândalos que destruiu a maior empresa que esse país já construiu através da maracutaia da safadeza e da desonestidade nós não podemos usar o sistema de que as coisas que aqui se fala morrem a praça Pimenta da Veiga continua em aberto o caso Dona Cecília continua em aberto o caso Rua Silvio Veiga Lima continua em aberto o problema do Ribeirão que liga o bairro Vila Leolita na parte de baixo já está praticamente morto e tudo isso se torna o cotidiano de Nebomiceno tudo isso faz parte da falência múltipla dos órgãos Nebomiceno está no CTI e os médicos querem desligar os aparelhos se existe alguma coisa que possa ser feita para salvar Nebomiceno está na atitude dos senhores vereadores os senhores foram eleitos nós fomos eleitos para fiscalizar e votar e votar leis essa casa legislativa tem o poder de propor impeachment para dar uma satisfação à sociedade diante do monte de lixo que não só foi filmado pelo lustre vereador mas que está presente em todos os setores desta administração podre gostaria que vossas excelências refletissem sobre este fato nós não podemos continuar aqui como os elefantes brancos assistindo a destruição de Nebomiceno é necessário pensar longe e pensar principalmente nas gerações que estão por vir as cidades que nos cercam estão dando mostra de civilidade se não deu certo por que continuar é somente uma reflexão espero que os senhores pensem sobre isso por fim ilustre vereador presidente desta casa legislativa ventilou-se aqui há poucos dias um assunto sobre PROCON e eu fiz algumas pesquisas sobre isso e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais instala PROCON nos municípios o que torna sobremaneira mais fácil a maneira de se implantar o PROCON via Câmara Municipal nós teríamos um PROCON instalado na Câmara Municipal com assessoria total da Assembleia Legislativa que mandaria especialistas periodicamente para fazer as audiências de conciliação e obviamente os benefícios para a população e para os comerciantes seria de alta valia porque assim todos se sentiriam protegidos então eu proponho a vossa excelência ouvida o plenário dessa casa que entre em continente em contato com a Assembleia Legislativa disponibilizando se for o caso o município de Irapomuceno através da Câmara Municipal para a criação do PROCON vinculado à Assembleia Legislativa que dará toda assessoria todo planejamento pessoal especializado para acompanhar e eles estariam aqui presentes quando houvesse necessidade de sessões de julgamento gostaria que vossa excelência levasse essa indicação nossa apreciação do plenário coloco a indicação do vereador Washington Corrêa Lima Neto em votação aqueles que foram a favor permaneçam sentados que forem contra levantem se manifestem aprovados pelos presentes dessa casa eu acho que é importante essa colocação do vereador Washington uma vez nós já fizemos um contato com o promotor e ele nos até tinha orientado a fazer uma visita lá no PROCON mas não sabia dessa parceria se há viabilidade nessa parceria isso é importante para o município nós temos também eu acho que pode ser aproveitado a gente tem que ver também a questão legal o vereador Washington já até participou aqui algumas vezes aqui nessa casa de uma reunião de um grupo de pescadores que tem aqui no município do Nepomuceno que são muitos se não me engano em torno de 50 55 pescadores a grande dificuldade deles é ter uma base para que eles façam aqueles cadastros de pesca que ela é toda estrutura algumas câmaras municipais tem cedido montado um setor de apoio ao cidadão dando apoio até mesmo para eles então é uma indicação importante e viável que a gente pode fazer o estudo vendo se há possibilidade dessa casa dar também essa assessoria nós temos também uma grande discussão que eu não sei se até peço uma parte do vereador Washington Correia Lima Neto e também até o doutor Emerson aqui tem se procurado muito aqui nessa casa a questão de advogado da ativa o vereador Washington o doutor Emerson sabe que o advogado que o estado paga Nepomiciano não tem Nepomiciano nós não temos advogados para que dê assessoria jurídica dos municípios diz que é inviável mas nós temos alguma ação se a câmara pode fazer alguma ação nesse sentido que as pessoas têm procurado muito aqui essa questão de advogado da ativa o doutor Washington tem algum comentário também doutor Washington nesse sentido dos advogados da ativa eu acho importantíssimo a criação da assessoria jurídica municipal câmara eu nunca vi até hoje te confesso que eu ainda não vi mas pode ser um caso a ser estudado mas na esfera estadual na questão do advogado do estado que Nepomiciano hoje não tem advogado que presta serviço para o estado no município o juiz não está nem nomeando defensor público defensor público é através de concurso público então existe a nomeação de defensor dativo para determinadas causas a pessoa até se submete a um processo até humilhante entre aspas tem que fazer a prova que é pobre tem uma série de requisitos mas eu acho que poderia se criar a defensoria pública municipal o município fornecer advogados mediante concurso contrataria dois ou três advogados defensores públicos municipais isso eu já vi em várias cidades agora a câmara fazer esse tipo de contratação esse fornecer esse tipo de de serviço de prestação de serviço para a comunidade eu nunca vi na verdade eu acho que não é nem a câmara prestar eu acho que uma ação da câmara na questão de viabilizar o governo do estado viabilizar ou algum concursar trazer para o município o déficit é muito grande não tem defensor público no município a questão é a seguinte que eles não estão tendo como suprir as comarcas onde tem defensoria pública o povo tinha até pouco tempo um defensor público mas ele está hoje que é do doutor Márcio Vinícius Chieta trabalhando a defensoria pública da comarca de Labras o povo está sem então o que está acontecendo eles estão regionalizando essas defensorias e o Nepomocentro está sem defensor público agora um convênio que existia entre a Ordem dos Advogados do Brasil sessão de Minas Gerais com o governo de Minas Gerais com a procuradoria do estado de Minas Gerais foi para que nomeasse advogados inscritos na OAB militantes aqui na comarca para atender as pessoas carentes através de nomeação do juiz da OAB e esse advogado dativo que é chamado dativo receberia os honorários através de uma tabela o juiz fixava os honorários e o estado pagava pelo menos teria que pagar mas infelizmente o estado para variar não cumpriu a obrigação e não pagou os advogados então a OAB foi obrigada a cancelar o convênio com o estado e ninguém mais advogado nenhum está aceitando ser nomeado pelo juiz para fazer esse trabalho porque acho que ninguém pode trabalhar de graça também então o doutor Washington tem razão quando ele fala da defensoria através da prefeitura mas é o seguinte aí teria de haver um convênio da defensoria pública do estado de Minas Gerais com o município de Nepomuceno isso seria através de um projeto de lei autorizando o município a firmar um convênio com a defensoria e a prefeitura assumir certas obrigações aí tem que a parte orçamentária para contratar advogados para atender a população carente não é uma coisa muito simples mas tendo vontade política é possível de se fazer tudo bem pela ordem com a palavra vereador vereador José Rodrigues Velina é presidente a gente estava tendo aquela reunião no fórum parece que ficou da prefeitura ver os estagiários quem estava formando para fazer esse tipo de trabalho eu estou meio um pouco esquecido mas parece que era isso vossa excelência ou o doutor Hermes lembra disso não lembra lembra bem lembrado aqui nós dependemos de um juiz e já nós tivemos aí um prazo pequeno três juízes eu não sei nem quem que é o juiz que está substituindo aqui o comarco então assim num período de tempo às vezes um juiz inicia-se um trabalho e depois ele sai e termina então eu acho que a continuidade do juiz seria interessante continua livre a palavra para as indicações o vereador Washington encerra suas colocações muito bem com a palavra o vereador Júlio César aqui novamente boa noite boa noite a todos só as cinco indicações para começar a noite nós já fizemos requerimento ao executivo municipal sobre quais as ruas que será contemplada pelo pró-município nós estamos aqui no projeto oi quais são as ruas que vão ser contempladas pelo pró-município porque já sabemos que a empresa Niemeyer que foi a ganhadora da concorrência e quais ruas que começou porque começou uma e começou outra talvez pode ser a indicação do vereador por exemplo já foi indicado a Mariana Januário não sei alguém indicou talvez começou pela indicação do vereador não sabemos qual o motivo então nós estamos esperando o executivo que esclareça para a gente quais são as ruas e por que começar uma porque não foi a outra porque pode ser indicação de vereador pode ser indicação de alguém conhecido então o executivo envia o mais rápido possível porque a gente fica sem saber da resposta para a população a relação o vereador você me perdoa a relação dos nomes das ruas beneficiadas pelo pró-município isso se tem a parte de engenharia tem um cronograma as vezes tem uns maquinários que pode vir numa rua não pode ser para outra devido a estrutura da rua isso aos critérios ou está tendendo a primeira indicação de algum vereador por exemplo essa rua Mariana Januário foi indicada então já fizeram então só isso para começar e também presidente mudando de assunto quem sabe nós convocamos que eu a pessoa que assinou lá as manilhas a colocação das manilhas que eu também já recebi várias reclamações não é de hoje aquela rua inundava todos já sabem então se colocou uma manilha não colocou a outra nós não sabemos responder então que possa ser esquecido para a gente porque foi feito colocação de uma manilha não foi feito colocação de outro se vai dar problema futuro porque fazer uma obra para depois retocar novamente é complica para o município para a população e para os cofres públicos Muito bem vereador Júlio César que eu coloco primeiramente a indicação a respeito das ruas que foram e vão ser contempladas por o município salve melhor juízo eu acho que as ruas teriam de ir diretamente lá para a Secretaria de Obras Públicas o nome das ruas que foram beneficiadas então acredito que provavelmente deve ter o nome das ruas os critérios e quais os critérios coloco a indicação do vereador Júlio César Ezequiel em votação que os que forem a favor permanecer sentados que forem enquanto levanta se manifeste aprovado pelos presidentes dessa casa a respeito da qual que vai ser o posicionamento do senhor vai ser uma convocação vai ser um requerimento qual que vossa excelência achar melhor nós colocamos aqui ou vossa excelência que que faz a definição aí a requerimento não não é de bom agrado não eu chamo o engenheiro mesmo uma vez que está por conta da da obra entendeu porque não vai ficar recebendo manifesto do executivo depois também no saber defender devido a preocupação da população igual o vereador já esteve presente morador a perda o nosso presidente que é complicado porque a população sofre mesmo com os transtornos de uma obra que vai beneficiar futuramente muito bem então convocar a convocação o vereador é quem que eu seria o o responde do engenheiro é o RT quem que assina o RT é o responsável então nós colocamos aqui em indicação a convocação do vereador Júlio César Ezequiel em votação aqueles que forem a favor permaneçam sentados e que forem em conta levando-se e manifeste aprovado pelos presidentes dessa casa só mais uma no dia 30 de agosto eu tive o prazer a oportunidade de estar escutando no carro de som que a empresa Trunks está contratando mais funcionários então aqui eu como vereador nós como vereadores que foram a favorável convocar a população aqueles que tem experiência corte e costura que a empresa Trunks está contratando funcionários para o seu quadro de funcionários lá no antigo parque de exposição então aqueles que não escutaram esse carro de som passando pelas ruas vale aqui um lembrete porque a empresa está crescendo e nosso município precisa de novas empresas e de empregos muito obrigado muito bem vereador senhor presidente só um comentário rapidinho aqui a palavra do Alexandre Moraes nós fizemos aquela aquela visita segunda-feira passada qualquer transtorno da rua Silvega Lima aqueles moradores e a notícia que se tem por informação do responsável engenheiro daquela obra é que de segunda para cá dentro de um máximo uns 10 a 12 dias estará solucionado o problema daqueles moradores uma boa notícia e nós vamos lá verificar se realmente foi feito o serviço também continua o livro a palavra indicações e requerimentos nada mais havendo passo agora para apresentação de projetos projeto de lei número 569 de 2014 que autoriza a desavetação e doação de bens imóveis pertencente ao patrimônio público de Nepomuceno lembrando que esse projeto de apresentação é dos viveristas que esteve aqui nesse plenário com a indicação de todos os vereadores dessa câmara fico satisfeito de ver esse momento a apresentação desse projeto da desavetação do terreno dos viveristas passa agora a apresentação de projeto de lei número 570 de 2014 que altera a denominação da avenida Itália e da rua Ponte Funda para a avenida José Lorenzoni e rua Antônio Venerando Lorenzoni respectivamente eu não sei onde é a avenida Itália nem a é aquele loteamento vereador do lado ali da casa debaixo da casa do ex-prefeito Paulo Hipólito ali entre Vila Pedroso e Vila Marina subiu o supermercado do Renner Academia do Juruna primeira direita muito bem passa agora para a ordem do dia projeto de lei complementar número 155 de 2014 que autoriza o poder executivo a vender bens imóveis que estejam sendo utilizados para fins habitacionais levar os pareceres das comissões enquanto nós eu vou fazer mais um lembrete aí aos vereadores da equipe de reportagem aqui da Câmara da imprensa para até divulgar as ações dos vereadores assim que o da mesma maneira que o vereador Luciano Alexandre Moraes faz o uso qualquer vereador só fazer o comunicado na segunda-feira eles estão aqui à disposição mas se tiver outro dia também só comunicar à secretaria para fazer algum acompanhamento de alguma ação dos vereadores com apoio fotográfico e filmagem então é importante ser uma ação da Câmara para melhorar ainda mais a ação do vereador no município então se algum vereador queira fazer alguma visita é só comunicar eles aqui na Câmara muito bem pedido de tempo no projeto de lei cumprimentar número 155 passa agora para o segundo projeto o projeto de lei número 567 2014 de 15 de setembro 2014 que institui o feriado municipal do dia 20 de novembro do dia nacional da consciência negra data que lembra o dia em que foi assassinado em 1695 o líder zumbi do quilombo dos palmares um dos principais símbolos da resistência negra da escravidão e das outras providências muito bem pedido de tempo das comissões projeto de lei número 568 de 2014 institui o programa de educação para o trânsito com atividades extracurriculares na rede municipal de ensino e da pré escola e do ensino fundamental no parecer das comissões com a palavra o vereador Washington só a respeito do outro projeto que cria o feriado salvo melhor juízo há um número de feriados permitido ao município seria importante localizar a lei que institui os feriados municipais para ver se nós não estamos excedendo ou se vai subir um pelo outro porque senão nós vamos botar uma coisa inocua na hora que chegar está chegando agora na comissão eles fazem avaliação das coisas mas muito bem lembrado o vereador Washington pela essa ponderação sua passa agora para o quarto projeto emenda a lei orgânica municipal 01-2014 como é que está aí está pedido de tempo continuo com o pedido de tempo a emenda da lei orgânica quinto projeto de lei complementar número 154-2014 que dispõe sobre a alteração do anexo 2 da lei complementar número 085-2009 continuo com o tempo também o projeto de lei complementar 154 projeto de lei número 566-2014 que institui o novo plano de cargos e carreiras da Câmara dos Podem e da outras providências pedido de tempo nas comissões projeto de lei número 554-2014 que dispõe sobre a exigência do uso de calçamento permeável na construção de futuros loteamentos no condomínio de conjuntos habitacionais que forem implantados no município de Nepomuceno tempo nas comissões projeto de lei número 558-2014 que dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento das tarifas de água e esgoto do serviço autônomo de água e esgoto saai e a PEM autoriza a doação de bens e imóveis do projeto de lei número 557-2014 que altera parcialmente a redação da lei número 119-2014 pedido de tempo nas comissões o que que é esse PM PEM o que que quer dizer isso como é que é vereador aí no projeto 7 projeto 7-554 o projeto 558-2014 que dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento de tarifa o PEM quer dizer o que é isso também nós nós queríamos é é é mas PEM é só se tiver errado a previatura aqui só se tiver prefeitura executiva municipal não tem jeito é é é é bom eu voto é está está dessa maneira nós vamos fazer mais uma correção uma vez que é tanto de pedido de tempo também a gente vai fazer um comunicado executivo para confirmar qual que é essa abreviatura aqui que é aqui não aqui está no capte do projeto está o seguinte dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento de tarifas de água e esgoto do serviço autônomo de água e esgoto saai ao poder executivo municipal p.e.m poder executivo municipal é mas é só para islar não é só para executivo é muito bem então passa agora para projeto de lei número 561 que dispõe sobre criação do conselho municipal de esporte fundo municipal de esporte e da outras providências projeto de lei número 557 de 2014 que altera parcialmente a redação da lei número 119 de 2000 aqui está com esse aqui foi foi está errado aqui então nós estamos no projeto de lei número 561 de 2014 sobre a criação do conselho municipal de esporte e do fundo municipal de esporte e da outras providências pedido de tempo nas comissões próximo projeto projeto de lei número 557 de 2014 que altera parcialmente a redação da lei não continua o tempo nas comissões muito importante esse projeto para nós discutirmos também conselho municipal de esporte essas novas ações dos novos modelos de esporte repetindo aqui é é é isso que é foi na digitação aqui embaixo está errado aí projeto de lei número 557 de 2014 que altera parcialmente a redação da lei 119 de 2000 segunda votação projeto de lei número 557 de 2014 em discussão altera parcialmente a redação da lei número 119 de 2000 em discussão coloca agora o projeto em segunda votação projeto de lei número 557 de 2014 que altera parcialmente a redação da lei número 119 de 2000 coloco em segunda votação aqueles que forem a favor permaneçam sentados forem contra levando-se manifeste aprovado pelos presentes dessa casa alteração do projeto projeto de lei número 563 de 2014 que dispõe sobre a autorização para autorização para a participação do município de Nepomuceno no consórcio intermunicipal multifunitário da região da Lago em discussão coloca o projeto em votação aqueles que forem a favor permaneçam sentados forem contra levando-se manifeste aprovado pelos presentes dessa casa segunda votação dando fazendo a parceria com a Lago projeto de lei número 556 de 2014 que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Nepomuceno consórcio intermunicipal multifunitário da região do Alto Rio Grande em discussão coloca em votação 556 em segunda votação aqueles que forem a favor permaneçam sentados forem contra levando-se manifeste aprovado pelos presentes dessa casa gostaria de fazer um convite aqui antes de passar nós acabamos de receber aqui via internet amanhã acontece no asilo municipal comemoração do dia do idoso e gostaríamos de fazer o convite a todos os vereadores que a dona Sanica completará amanhã 100 anos no dia do idoso vossas excelências são os nossos convidados muito obrigado pela atenção da senhora Marli passar agora para a ordem do dia da próxima reunião projeto de lei número 569 de 2014 projeto de lei número 570 de 2014 projeto de lei complementar número 157 de 2014 projeto de lei número 557 de 2014 projeto de lei número 568 de 2014 projeto de lei orgânica emenda a lei orgânica número 01 de 2014 projeto de lei complementar número 154 de 2014 projeto de lei número 566 de 2014 projeto de lei número 554 de 2014 projeto de lei número 558 de 2014 projeto de lei número 561 de 2014 nada mais havendo passo aí um grande abraço a todos os vereadores que Deus abençoe, boa noite a todos